Olá, e se você quiser aproveitar ao máximo as novas tecnologias, sabendo todos os recursos dos produtos que você investe seu dinheiro, se inscreva aqui no canal GT1 Live. A minha função é comprar os produtos, deschavá-los e trazer as dicas secretas pra vocês. Não é muito recomendado emprestar seu celular, tanto que as pessoas têm às vezes mais de um smartphone. Virou um bem pessoal individual, intransferível, como dizem, né? Mas, por vezes, alguém pede, alguém muito querido, e não tem como dizer não. Para casos que não tem como dizer não, hoje nós vamos mostrar como manter a sua privacidade e emprestar por um tempo o seu produtinho querido. Mantendo o aplicativo fixado agora no GT1 Live. Vem comigo! Bom, como vocês podem ver, estou com o YouTube fixado. Se eu deslizo para cima, o natural seria ir para a tela Home, ele não vai. Se eu deslizo da esquerda para a direita, que é o voltar aqui, porque eu estou navegando por gestos, sem os botões de navegação, ele teria que voltar e não volta também. A única forma de desafixar este aplicativo, ou qualquer outro que eu escolher, é deslizando para cima e segurando. No caso, ele vai pedir ou a minha senha, que é um PIN, ou o meu padrão, ou que eu faça o desbloqueio digital. Isso depende de como você configurou o desbloqueio do seu smartphone. Vou mostrar para vocês, então, como você pode fixar um aplicativo do seu Samsung. Você vai em Configurações, que é aquele símbolo da engrenagem. Acesse Biometria e Segurança. Vai em Outras Configurações de Segurança. Clique em Marcar Janelas. Deste modo, você vai ter a opção de fixar aplicativos. Para fixar aplicativos, acesse o seu multitarefa. Basta deslizar de baixo para cima e segurar no meio. Aqui são todos os aplicativos. Eu clico no ícone do aplicativo que eu quiser fixar. E lá vai estar a opção Informações do aplicativo. Abrir no modo Tela Dividida. Abrir na exibição Pop-up. Manter aberto. Fixar este aplicativo. Você vai e clica em Fixar. O aplicativo foi fixado. Para desafixar este aplicativo, deslize para cima e segure. Olha lá, YouTube novamente fixado. Não consigo sair desta tela. A não ser que eu deslize de baixo para cima. E segure. Ah, é importante dizer. O menu Marcar Janelas tem a opção de você não pedir padrão para desbloquear. Olha lá. Solicitar padrão antes de desmarcar. Neste caso, se você quiser fixar um aplicativo, mas não tiver nenhuma preocupação com privacidade, você desmarca aqui. Vamos fixar novamente o YouTube. E vou desafixá-lo sem precisar utilizar o meu desbloqueio de digital. Beleza? Sempre que você quiser maior privacidade, você deve manter clicado, então, o item Solicitar Padrão antes de desmarcar. Para você entrar no menu Marcar Janelas, basta você clicar no item Marcar Janelas. Belezinha, meus amigos? Bom, está rolando aí a rifa promocional do canal. Apenas R$11,00 a cota. Avalie participar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Em breve teremos sorteios grátis, apenas para membros. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.